Doutor, qual é o sintoma da cachumba? A cachumba é uma infecção sistêmica, mas ela se manifesta, o que se nota mais habitualmente é a inflamação da glândula parótida, que é essa glândula que se localiza aqui, próximo da mandíbula e que produz saliva. Então o principal sintoma é o inchaço dessa glândula, então fica demaciada essa parte aqui do rosto e a criança pode ter febre, pode ter dificuldade para deglutir, pode ficar salivando mais, principalmente com contato com alimentos ácidos, alimentos doces, pode ficar um pouco inflamada sim. Doutor, a cachumba tem tratamento? Olha, não tem nenhum medicamento, não existe um antiviral para o vírus da cachumba. O que existe é o tratamento de suporte, a hidratação, o uso de antitérmico, de analgésico, mas não existe um tratamento específico para a cachumba. Doutor, a cachumba é transmissível ou não? Sim, bastante transmissível, ela transmite através da própria saliva. Agora é uma doença hoje que a incidência é muito baixa justamente por causa da vacinação. A vacina que a criança toma com um ano de idade, a chamada tríplice viral, protege contra três doenças causadas por vírus, o sarampo, a rubeula e a cachumba. Doutor, quais os riscos da doença? Bom, os riscos são inerentes às complicações da cachumba. Quais são essas complicações? Uma das complicações é a meningite pelo vírus da cachumba. Então esse vírus pode causar uma infecção na meninge, que são as membranas que revestem o cérebro. Isso pode causar cefaleia, dor de cabeça, vômitos, mas é uma meningite benigna, diferentemente da meningite bacteriana, que é sempre uma coisa grave. A cachumba tem período de incubação, doutor? Sim, o período de incubação é variável, mas depois que a criança tem o contato, aí entre uma e três semanas pode desenvolver a doença. Outra complicação que preocupa é a infecção, o comprometimento das gônadas, ou seja, nos meninos o testículo, que a gente chama de orquite, e nas meninas o comprometimento do ovário. Doutor, o que acontece quando a cachumba desce? Antigamente o pessoal achava que tinha que a criança ficar de repouso, porque se pulasse iria descer a cachumba, não é bem assim. Quando acontece essa complicação, se dá pela disseminação do vírus pela corrente sanguínea. E aí pode comprometer o testículo ou o ovário nas meninas, e isso pode levar até a infertilidade no futuro. Por isso que foi importante que se colocasse a vacina no calendário vacinal, porque a cachumba em si, na maioria das vezes, é uma doença bastante benigna, mas quando ocorre a complicação orquite ou forite, pode cursar com infertilidade no futuro. Doutor Odossu, muito obrigado. Às ordens, estamos sempre à disposição. Doutor Odossu, muito obrigado.